Sem cigarro tem aqui galera, agora nós vamos tirar aqui né galera Sem cigarro, vou fumar sem cigarro As fumaças falarão por mim Fuma, 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 folha de bananeira Fuma, 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 f Quando ela fuma ela baba, quando ela bebe ela senta Deita em mim porra, sarra em mim porra, quica em mim porra O som vindo carai cachorro assenta em mim porra Não to aguentando mais não Não Alex? Não, acho que vou desmaiar cari É muito cigarro Se tem cigarro, é muito cigarro Falta mais um tag só, já acaba essa funda Fuma, 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 fuma! Que 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 Fuma, 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 fuma As fumaças falarão por mim Numa funda , funda , funda Quando ela fome ela baba, quando ela bebe ela senta Senta de mim porra, sarra de mim porra, quica de mim porra Ô novinha do carai cachorra, senta de mim porra Eu não to aguentando mais não Não, moleque Não, acho que eu vou desmaiar, é muito cigarro Sem cigarro, é muito cigarro Falta mais um tag só, já acaba essa foda